Saudações do Brunegas aí amigos, e o assunto continua sendo o Penharol. Mas não vamos para esse Penharol que aconteceu ontem não, esse vexame mais uma vez aí desse Flabilhão. Vamos voltar um pouquinho do tempo aqui para falar de 1999, naquele Flamengo e Penharol, disputando a vaga para o Mercosul, onde tivemos um jogo aqui no Maracanã, aqui nós vencemos de 3 a 0, e fomos fazer o segundo jogo lá em Montevidéu, o 3 a 0 daqui nós tivemos um gol de Leandro Machado, um gol de Maurinho e um gol de Leandro. 3 a 0 foi até pouco, podia ter sido até mais, mas foi um bom placar para a gente ir para a casa do adversário com mais tranquilidade. E lembrando sempre que o que acontecia naquele time? Tinha a turma criada dentro do Flamengo, além de ter os caras de fora, mais cascudo, vindo para colaborar aqui com o Flamengo, mas basicamente tinha garotada. Naquele time a gente tinha Reinaldo jogava, Fábio Baiano jogava, Juan jogava, Lê jogava, Júlio César, Atirso, Rodrigo Mendes, e tínhamos inclusive o Romário, que para essa partida com o Penharol, ele já estava fora do elenco, aquele problema acontecido lá no Sul, no jogo com a Juventude, e o Romário foi afastado do elenco, e o Romário não era um qualquer um. O Romário simplesmente é o cara que já tinha até ali quase 50 gols na temporada, o cara que desafiou o Johan Cruyff lá no Barcelona para vir passar o Carnaval no Rio. Essa é a história antiga, deve todo mundo conhecer aí, mas rapidamente é assim, o Romário queria vir passar o Carnaval no Rio, e foi pedir uma folga para ele lá, porque os outros jogadores moravam na Europa, rapidinho estava em casa, e ele ia perder praticamente dois dias para vir aqui e voltar, e o Proef então falou com ele, tudo bem, se você fizer dois gols no jogo de amanhã, eu vou dar mais três dias para você. Aí ele foi lá, em vez de dois, ele fez três. Então esse foi o Romário, escolhido como bola de ouro, o melhor jogador do mundo e tal. Mas voltando aqui para o jogo do Penharol, foi lá para Montevidéu, e de novo, sabia-se que lá era problemático. Mas o time foi para lá, foi até bem, fez um a zero, estava administrando o resultado, depois disso o Penharol pressionou, pressionou, e conseguiu virar o jogo para dois a um. Assim mesmo, o Flamengo de novo fez um gol, e eles viraram para três a dois. E o jogo terminou em três a dois, e lá nós tivemos um tênalti no Reinaldo, que o Atiço converteu, e depois o próprio Reinaldo também fez um gol. Vocês veem como é que a garotada sempre, sempre ajuda ao Flamengo. Vide agora, nós tivemos o jogo com o Grêmio, a disposição que foi da garotada, e no jogo agora contra o Penharol, quando resolveu colocar o Matheus Gonçalves no time, o garoto em poucos minutos que estava ali, a intensidade que ele já trouxe para o time, mas voltando, lá no 99, o Flamengo com esse resultado, tinha feito três a zero aqui, tranquilamente, estava com a vitória debaixo do braço, e aquele placar era o suficiente para ser campeão, acabou o jogo, e os caras perderam lá a esportiva, e partiram para a briga, brigaram para caramba, e Kramer praticamente brigou sozinho, e lá todo mundo correu para o vestiário, e foi um negócio confuso para caramba, mas trouxemos um resultado que o Flamengo, além de ganhar dentro de campo, também não arregava para ninguém. A disposição existia, e era tudo molecada. Aliás, é bom que se diga, uma molecada que quem administrava isso tudo era o Carlinhos, mais uma vez, ele lançando a garotada, confiando na garotada, sabia que tinham ali na beira do campo um cara que confiava no futebol deles, e eles rendiam, e aquela mercosu, inclusive o final feliz, vocês sabem como foi. Infelizmente, no Flamengo e Penharol de hoje, a coisa foi triste, vergonhosa, e o final não foi feliz. Então, um abraço para todos, saudações do Brunegas, e até a próxima aí.